Eu sei que é muito difícil controlar a ansiedade, mas segura a onda aí, antes de sair para comprar os seus canários, assista esse vídeo até o final. Dicas muito importantes para que a sua compra não se torne um prejuízo. Segura aí, logo depois da vinheta. Chega essa época, ficamos deslumbrados com os filhotes postados nas redes sociais e começamos a planejar as nossas compras. Mas não saia agindo por impulso, darei dicas muito importantes para que seu sonho de consumo não vire um pesadelo. Para quem não me conhece, o meu nome é Sandro Gouveia e esse é o canal Criador Gouveia, o canal do Criador. Agora vamos parar de enrolação e ir direto ao assunto. Eu vou passar nesse vídeo 10 dicas para você fazer uma boa escolha em sua compra. Vamos para a primeira dica. Tenha foco. Antes de sair as compras, é fundamental sabermos o que procurar. Defina o seu objetivo com a compra. Essas perguntas vão lhe ajudar e muito a definir o objetivo. Primeira pergunta. Qual o canário a procurar? Defina a raça, a cor e o sexo do canário ou canários que você procura. Segunda pergunta. Por que eu preciso comprar? Qual é o seu objetivo ao fazer essa aquisição? Você quer melhorar o plantel? Quer inserir uma nova cor? Quero inserir uma característica que meu plantel fica a desejar? Ou quero iniciar uma nova raça, entre outros? Terceira pergunta. O que esse canário deve me proporcionar? Se você respondeu a pergunta anterior, agora é só definir o que o canário almejado deve ter. Vamos supor que na pergunta anterior eu respondi que eu queria melhorar a cabeça do meu raça espanhola. Então, o canário que procuro deverá ter uma cabeça ideal, melhor das que eu tenho no meu plantel, né? A segunda dica é, estude a sua disponibilidade financeira. Parece bobeira citar, mas devemos saber até onde podemos ir. De nada adianta nos endividarmos e depois ficar em uma situação financeira desconfortável. Muitas vezes nos empolgamos e tem criadores que além de serem criadores, também são ótimos vendedores. E irão tentar convencê-lo a levar sempre mais do que você precisa ou do que lhe cabe no orçamento. Defina o quanto está disposto a gastar e de que forma. Não tenha vergonha de perguntar o preço antes de ir ao criador. Ou pelo menos faça uma breve pesquisa de mercado para ter noção de preços da ave que procura. Outro ponto é fundamental saber a forma de pagamento. Mas isso eu falarei adiante. A terceira dica é, onde eu irei comprar? Pesquise o local ideal para se comprar. Sempre dê prioridade para ir na casa do criador. Além de algumas dicas que você pode obter em um bate-papo informal, você poderá observar toda a estrutura do canadinho desse criador e o manejo do mesmo. Caso queira comprar em exposições ou feiras, procure sempre em locais bem vistos, tais como associações ornitológicas. Evite comprar em pet shops, pois além de não saber a procedência, o cuidado da loja nem sempre é adequado. Uma boa oportunidade é o Campeonato Brasileiro. Lá temos uma excelente feira de vendas de aves, onde você pode comprar diretamente do criador. Agora, para a turma de São Paulo, capital, eu tenho uma excelente dica. A Expo Vendas Clube 4C. Eu vou deixar o contato e o endereço aqui na descrição e na figura a seguir. Agora, nem sempre é possível comprar presencialmente. Muitos fazem compras pela internet, por WhatsApp. Quando se faz uma transação sem ver a ave ao vivo, aí sim temos que se atentar severamente à quarta dica. O ideal é comprar a ave através de vídeos. Um vídeo mostrando a ave de ângulos diferentes. Pergunte tudo o que desejar, tire as suas dúvidas. Combine como será o envio, como será o pagamento. Enfim, não deixe nenhum ponto sem nó. O que é bem combinado não sai caro. Agora vamos para a quarta dica, que é Pesquise o Criador. Antes de comprar quaisquer ave de um criador, tente saber mais sobre o mesmo. Perguntando a colegas criadores, pesquisando no clube que ele é afiliado, pesquisando os seus resultados em concursos, tanto do clube quanto de brasileiro, e etc. Mesmo em uma exposição de vendas, é possível saber quem é o criador. Procure informações, mesmo que na exposição, hoje temos o celular às mãos, e podemos puxar o resultado, nome, canaril, tudo pelo celular. Se a compra não for presencial, aí os cuidados devem ser redobrados, para que ambas as partes fiquem satisfeitas. É muito melhor comprar uma ave mediana de um criador confiável, do que uma ave excelente de um criador picareta. Quinta dica, Sanidade do canário. Quando a compra for presencial, observe bem a saúde da ave. Se o bico do canário está limpo e de formato normal, se os olhos são abertos, brilhantes e vivos, se a ave se ativa, se movimentando entre o puleiro, se os pés e as patas não possuem escamas, inchaços, vermelhidões, feridas, se as peras encontram-se vistosas, se o pássaro não esteja embolado, sem ciclos, entre outros. Dê preferência a aves jovens. Além de terem maior resistência, o tempo para se trabalhar com elas será maior. Evite comprar aves em muda. Além de não ter certeza de como será o fenótipo final, como será a aparência final, depois da muda, nesse período, a ave fica mais vulnerável. Juntando com o estresse a mudança, pode provocar enfermidades, até mesmo a morte. Repare se a ave não está ofegante, ou se fica com o bico aberto, por mais tempo do que necessário. Ou então, se ela, ao respirar, se não emite algum chiado. É fundamental sempre comprar aves anilhadas. Sexta dica. Forma de pagamento. Antes, até mesmo de se dirigir ao criador ou à exposição, certifique as formas aceitas para pagamento. Muitas vezes, um canal que nos interessa está fora das nossas posses. Mas, se facilitado, pode perfeitamente se encaixar no orçamento. Então, não tenha vergonha de perguntar quanto é a forma de pagamento. Cada criador tem o seu jeito de vender. Então, é prudente averiguar antes. A sétima dica é Conheça o manejo e a alimentação utilizada pelo criador. Quando for comprar em um criador, observe a estrutura dele. Pergunte sobre a alimentação e o manejo. Tudo o que você fizer para amenizar o estresse da mudança será bem-vindo. Como, por exemplo, fazer uma transição da faneada ofertada pelo criador para que você utiliza em seu manejo. Agora, se for comprar em exposições ou lojas, geralmente, você não terá o contato direto com o criador. Aí, devemos pecar pelo excesso. Usar sempre sementes, pois a aceitação é a maior. Ofertar variedade de alimentos e variedade de comedoros e bebedoros. É muito importante observar como a ave se comporta. O que ela prefere, como ela prefere se alimentar, como ela prefere beber água. A oitava dica é Procure auxílio. Quando se faz uma compra, é prudente chamar algum amigo para auxiliar, de preferência alguém que tem mais experiência do que você. Mesmo que você conheça bem a raça, é bacana sempre termos uma segunda opinião. Alguns clubes têm o diretor responsável pelos segmentos. Procure ele ou algum criador mais experiente que possa lhe ajudar. A nona dica é Combinar o translado. A compra virtual tem um porém. Como a ave chegará ao seu destino? Deixe tudo muito bem planejado e combinado. Se for necessário o translado aéreo, precisará tirar a GTA. E isso quem fará é o criador que vende a ave. Porém, geralmente, essa despesa é repassada ao comprador. É tudo questão de combinar. O transporte rodoviário até pode ser feito sem GTA. Mas é algo ilegal. Se por um acaso for parado por fiscalização, você pode ter problemas. Então o ideal é GTA. Foi transportar a ave GTA. Combine direitinho com o vendedor. Tenha os cuidados necessários para os seus lados, tais como Um transporte adequado. Evitar picos de frio ou picos de calor. Providenciar alimentação e hidratação durante todo o translado e etc. Agora vamos para a última dica. A décima dica. Que deve ser tomada para não se perder todas as outras aproveitadas. E essa décima dica é Faça quarentena. De nada adianta você ter todos os cuidados, fazer uma bela compra, se chegar em casa, colocar junto com seus canários e deixar na mão de Deus. A ave pode até estar saudável, mas existem patógenos e ele se tornou resistente. Porém, as aves do seu canário podem não ser e podem adoecer. O inverso também pode ocorrer. Além do que, a quarentena deverá ser usada também para a adaptação do seu canário novo no novo ambiente, no novo manejo. Eu fiz um vídeo muito bacana sobre quarentena. É só clicar no quadro aqui acima. Com essas dez dicas, com certeza você terá êxito em suas compras. Vale a pena ressaltar. É importante clareza na tratativa. O combinado nunca sai caro. Não queira pôr preço em canário alheio. Negocie, parcele, argumente, mas nunca compare preços ou determine preços de uma ave de um criador. Isso é no mínimo deselegante. Tenha em mente que o canário é um ser vivo e pode adoecer somente pelo fato do translado, mesmo com todo o cuidado. Certifique-se que ele está saudável, pois geralmente não se tem garantias por parte do vendedor. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito. Mas antes de ir, eu vou deixar um vídeo muito bacana sobre como ajudar as suas aves a passar o período de muda. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. É rápido e deixará você sempre por dentro das novidades. e assim crescer junto com o canal. Se interessou no vídeo da muda? Isso é fácil. É só clicar aqui na tela final. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça do nosso like. Um forte abraço. Valeu!